As Estrelas no Céu Se for um sonho eu te peço, por favor não quero acordar O meu desejo é que o seu desejo seja toda a vida Minha vida e meu corpo deseja Eu só quero te amar, eternamente te amar Você nasceu pra mim, ela me faz tão bem Amizade me deu, junto a ela apareceu Um sentimento que jamais pensei que fosse nascer O melhor é deixar acontecer e viver o presente que o passado faz a gente sofrer Abandonado e só, caído na pior Você me fez melhor Agora estou de pé, nenhuma mina de pé Você nasceu pra mim, ela me faz tão bem E como faz hein, que delícia gata Ter você na minha vida Fica comigo, tu me deixa não hein Admito você, foi mulher eu não Foi homem o bastante, no começo Pra queije com você Mas ela é forte, ela é poderosa Quebrando barreiras, obstáculos conseguiu vencer Ela merece amor, carinho, meu calor Vou te fazer feliz, eternamente A história e para sempre Você nasceu pra mim, ela me faz tão bem Que delícia, quantas noites, quantas madrugadas Só eu e você hein, no luxo É mó viagem né gata Adorei ter você na minha vida Fica comigo, fica comigo Felícia